Aula de hoje abre o segundo bimestre. Vamos falar sobre o Neolítico, o terceiro período da pré-história. O primeiro foi Paleolítico, o segundo Mesolítico e agora o Neolítico. Vamos acompanhar na apostila. O Neolítico é o terceiro período pré-histórico, o mais novo, como o próprio nome diz. Ele precede o surgimento da escrita. Interessante lembrarmos que após a escrita, os registros da história humana vão se tornando cada vez mais concretos, mais acertados. Antes da escrita, nós nos baseamos então pelas pinturas rupestres e pelos fósseis conservados até hoje, material de estudo dos arqueólogos. É importante lembrarmos também o termo pedra polida em relação ao termo pedra lascada do primeiro período, o Paleolítico, mostrando então a ideia de desenvolvimento tecnológico da pedra lascada para a pedra polida. Observando a imagem, podemos ver as diferenças do Neolítico para o Paleolítico. No Paleolítico, ainda era o período glacial. Essas baixas temperaturas faziam com que o homem vivesse grande parte do seu tempo dentro de cavernas. Seguindo no texto, vamos observar outras características desse período. Com o domínio da agricultura e a domesticação dos animais, o homem passa a condição de sedentário. Seu estilo de vida muda. Afinal de contas, o alimento está cultivado próximo de sua moradia, assim como os animais que estão sendo criados. Ele desenvolve também a tecelagem, o que vai influenciar no seu modo de se vestir, e também passará a produzir cerâmicas, criando diversos utensílios. Outra característica desse período é o desenvolvimento do domínio do fogo, já citado no Mesolítico. Só que agora ele consegue atingir altas temperaturas, permitindo o molde de outros materiais como ferro, cobre e mistanho. Vale a pena citarmos aqui o Box Ampliou Fop. Lembrando que ainda hoje existem povos que mantêm a característica nômade. Na Ásia e na África, até como uma forma de manter a sua cultura. Aqui no texto está grifada a frase, trocando os excedentes. É importante lembrarmos que com a agricultura, a produção de alimentos se torna abundante, em relação ao que acontecia antes no nomadismo. A ponto de sobrar alimentos, grãos, sementes. E isso se torna moeda de troca, iniciando aí o princípio do comércio. Abordando a pintura rupestre, mais abaixo no texto, é necessário comentar que ela começa também a se desligar um pouquinho da questão só ritual, e já começa a representar mais o homem e o seu dia a dia. As representações humanas ainda são estilizadas, não são tão detalhadas quanto a dos animais, mas os temas do cotidiano começam a fazer parte dessa história artística. Nessas imagens, podemos observar a interação dos humanos com os animais, tanto no aspecto de caça, como podemos deduzir na imagem da esquerda, que seria uma relação mais de domesticação desses animais. Nessa outra figura, o texto cita a pintura do homem já domesticando, ou no animal já domesticado. Observemos o destaque para a figura que aparece mostrando o homem em cima de um animal. Finalizando a aula de hoje, vamos resolver duas questões da nossa apostila. Estão descritas aqui no slide as páginas e as questões. Reforçando aqui, coloquei a imagem da questão 4 da página 22, aqui ela pode ficar mais nítida e auxiliar a resolução da medo. Como sugestão, se vocês encontrarem na plataforma o menu recursos, tem alguns materiais prontos da FTD, alguns vídeos, entre eles um que se chama Origem do Homem e outro Arte Rupestre. Vocês podem olhar lá e ter mais informações de uma maneira mais dinâmica sobre esse conteúdo também. Semana que vem, faremos a correção das atividades da aula de hoje e falaremos um pouco mais sobre a arte no período neolítico. Bom estudo a todos!